Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal do Irze, ao vídeo... As melhores mitagens igueiras, parte 2. Melhores momentos. Ih, bora lá reagir. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Ih, é o... Do Watchmen, né? Caralho. Eu acho que vocês não entendem isso. Eu não estou preso aqui pra vocês. Vocês estão presos por mim. A duvagem dele ficou bem... Ficou boa, né? Proporcionada. Qual é o seu julgamento devido ao seu histórico de fugas? Já foram o quê? Seis até agora? Isso. Mais uma e eu ganho o troféu, um sonho de verdade. Continua com as piadas, porque eu vou te mandar pro pior lugar do mundo. A sua conta dos Estados Unidos? Nossa. Não é. Sabe quem é o Deadpool, né? Ah, aham. Não, ali? Não. Ah. Ah, isso aí é bom. Gente, o que é isso? O que é a tonia da parede dele? Gente, o que aconteceu? Ah. O que foi, porra? Tá louca? Ah, bom. O que é isso? Para! Vai, ô, bulinadora. Caralho. Meu Deus, gente. O que é isso? Ah! 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 Vem. Vem! Uou! Eita! Enfiou a cabeça na neve! O que é isso? O que é isso? É o bandido, porra! Manéia, gente que dormece! Eu quero ver! Tainá, tô terminando aqui. Mais uns 15 e a gente se fala, tá bom? Tá bom, então. Ó, tem mais uma coisa. É, boa. Vão ficar sentados aí de boca aberta ou alguém vai me oferecer um lugar? Como é que é isso? Eu não sei onde está o terceiro. Como é que é isso? E te falar, eu fiquei com um negócio do Dorama na cabeça. Eu vi um corte, né, que era de uma menina substituindo a irmã dela, que sofria bullying na escola. Aí ela também faz uma coisa. Sim, acho que eu não pareço um negócio desse. É uma coisa que eu gosto. Eu juro por Deus. Eu sei onde está o terceiro ovo. Eu juro por Deus. Nossa! Parece o cara do... Eu gosto dessa cinta. Só no ombro, só no ombro. Caraca, velho. Mano. Ah, tá bom. Quer dizer que você vai. E eu que vou pagar. Oh, claro, porque o Dolphys não tem boleta assim. Desculpa. Deixa eu pegar o cartão de crédito. Tá aqui, ó. Toma! Ah! Ah, tudo doente. Bonzão. Eita! É, é os anéis, né, do poder. Caralho, o maldito é brabo. É de poder. É. Ah, aquele do... Qual é, mas não tem de orgulha aí, mané? Olha, prenda! Nossa, o que... Pequeninho. Amor, eu esqueci a bolsa. Dale! Dale! Um miserável é um baiano. Ah, deixa pra lá. Tem dois tanques de gasolina. Pra que dois? Carregar o dobro de gasolina. Não era mais fácil ter um tanque maior? Bom. Relaxa. Se dá lag, quer dizer que o jogo tá bom. Jogo bom dá lag. Ah, eu acho que isso é porque você passa nos jogos e acontece isso. Mano, peguei... Como vocês se chamam? Gary. Johan. Johan. Estão prontos pra meter o cacete? O que é isso, gente? O quê? Isso não ficou bom. Não um com o outro. Com a gente. Isso também não ficou bom, né? Aí, deixa que eu levo a bandeira pra você. Ah, é, quando eu... Ainda não terminei. Ei, eu gosto desse filme. É ruim, mas ele é bom. Que filme é isso? Ele é preso e ele era... Não lembro se ele era jogador de futebol. Não lembro a história direito, mas ele monta um time dentro dos presidi... Ah, dentro do presidiário. É, ele monta um time dos presidiários que sempre tem um jogo dos presidiários contra os... Dos presidiários. Os carcereiros. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Eu gosto desse filme. Ah, meu Deus. Peraí. Eu tô... Tanta violência, rapaz. Segura aí! Ai. Ih. Ai! Ah! Ah! Não, não! Não se mexe! Por quê? Touros têm uma péssima visão, mas sentem o movimento. Isso é do Jurassic Park. Não! Jeff Goldblum tava no filme? Ai, meu Deus. Era o Jurassic Park. Tinha o Jeff Goldblum. Idiota! Ah! Mergulhe pela fechada do freio. Muito bom feito, né? Muito bom. Pule grande, mergulhe pequeno. E saia, grande. Hum, vai dar ruim. Mas isso aqui, por... É a senhora! É a senhora! É a senhora! Criu, velho. Não, não tinha visto. Não tinha nada a ver. É o Zack? É. Tem um Goku ali no meio? Tinha um Goku ali no meio? Não sei. Ah, não. Cara, que susto. Gente, o que que é isso aí? Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Vamos tirar a tocha. Vamos com as meninas. Ah, da calcinha. Ah, o Harry. Ah, o Harry. Vai, então. Ai. Achei que ele foi pegar e fazer... Achei que era joeira. Isso é sacanagem. E pensou em fazer sobre o preço do sorvete que aumentou 15 centavos no refeitório. Não é uma matéria quente. Desculpe o trocadinho. Não, não é uma matéria quente. Não, não é uma matéria quente. Vamos aqui um comediante. Gente, eu também. Eu adoro essa garota. Essa atriz. É, no caso, sim. Sabe sim. Sabe. Eu tava perdida no... Eu acho que tu gostaria desse... Desse filme. Por causa da menina. Ah, a gente vai falar... Ah, por que a Shunei vai falar ela não? Por causa da menina. Não, 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 não. Não, nerd, nerd, não. Não, nerd, nerd, não. É o Zach. É. Caramba. De novo. Porra. Ah, que erro. Brinco-se, gente. Relatórios trimestrais até sexta. Relatórios trimestrais. Que vocabulário específico de escritório? Vida na cidade grande. Não tem nada. Ai, não vai. Caramba. Não, o gato. Nós duas. Violet Valentine, que isso? Ele também tá em tudo, né? Como foi que você virou... Esse cara tão durão, né? Genérico do Viagra. Ai, é... Para que pague um intensivo de teatro de seis semanas que minha mãe não pode pagar. 50 dólares por dia e duas semanas de aula de teatro numa ACM perto de você. 500 dólares e quatro semanas de aula de teatro. 300... Aceita. Meu Deus, gente. Eu teria aceitado os 500 dólares. E eu faria pela experiência. Filha da... Ah, Big Blinders? É, é, é. É. Caraca, mano. Falou muito nessa foto. Isso aí. Olha, é... É. Sério? É, o que é isso? Assim que é bom. E? Não, destruiu o carrinho. Nossa, o americano. Você cometeu um grande... Hum, hum, hum. Te peguei, Toreto. Vem me pegar. Caramba. É do quinto, esse? Hum, mas... Não sei mais falar. É, acho que é o quinto. Caraca, cara. Hum, hum. Ele não vinha... Sim. E é mais... Mais magrinhos. Alguém quer sair do elevador? Tá bom, hein? Esse é dos Vingadores, não é? É. Eu vi. Não é porque tem o igual a ele? Igual a ele? Não tem o outro Capitão América também? Não, não sei. Ó, pegou. O Capitão América luta com o Capitão América? Não é no... Ah, no Vingadores. Não é? É depois daquele... Não é o último, o Vingadores, não é esse? Não é esse, não? Não, não. Ah, mas é o último. Não, eu acho que esse é o Capitão América. Ah, esse é o Capitão América? Acho que esse é o Capitão América 2, o Soldado Invernal. Ah, tá. Eu acho. E aí o dos dois lutando é no Guerra. Não, Guerra não. É Indie Game. Eu acho que é. Tá. Tô confundida. É Indie Game, né? Tá. Ah, eu tô sempre perdida. Mas apareceu muito o Adam Sandler e o... Que é o outro? Ai, esqueci o Chargin. Como pode? Não pode ver. O Deadpool? Isso. O cara que faz o Deadpool, que não é Deadpool. Não sei se ele era em algum momento ali, mas... Não, não, não. É um outro filme, mas não é aquele de videogame que eu te falei, não, eu acho. Ah, tá. Eu não sei qual é o filme, não. É meio comadinha, né? Que ele tá fazendo ali. É, é assim. Muito bom, cara. Gente, tem umas coisas assim que eu fiquei... O que que tá acontecendo? Querido! Ai, do Veloz e Furioso. Os caras ali novinho, magrinho. Sem músculo nenhum direito. Brincadeira. Ele tinha bastante, mas ele cresceu pra caramba no decorrer dos filmes. Sim. Cresceu muito. Aquele ali, eu acho que era o quinto mesmo, que é quando eles ainda tão se batendo. Ele tá procurando o Toretto e tal, e aí depois é que eles, tipo, se separam e tal, e depois se encontram de novo. Aqui é Rio! O que é isso? Aqui é Brasil, né? Aqui não é Rio, não. Aqui é Brasil! E nem era, né? Tá gravando no México. Acho que era em Porto Rico, sei lá. Deve ter gravado por lá. Não, acho que é em Porto Rico. Eles gravaram em Porto Rico? Eu acho que era. Ai, Jesus. Testeza, gente. Que testeza. Ai, tô. Enfim, gente, esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, inscreva-se lá, se não for inscrito, hein? Compartilha pra ajudar. Valeu! Bye!